Você vai ver agora, em eletricista que foi arrastado por cliente, caloteiro, fala pela primeira vez sobre o que viveu. Acompanhe comigo. O desespero do eletricista de automóveis viralizou nas redes sociais. Kennedy é o homem que aparece em cima deste carro. O motorista seria a cliente dele. A confusão aconteceu nesta oficina. De acordo com o eletricista, o cliente teria deixado um caminhão do tipo caçamba aqui para alguns reparos na parte elétrica e voltado no dia seguinte, após a conclusão dos trabalhos. O valor por todos os serviços, 700 reais. Ele me aciona para me fazer o serviço do carro dele. Eu, como profissional, dei toda a assistência, preciso, né? E no final, na hora do pagamento, ele manda o motorista servadico, caminhão, e tenta negociar comigo para me pagar um valor de 400 reais. Não me paga, me agride e vai-se embora. Os serviços foram divididos em duas notas. Ao ver a primeira no valor de 580 reais, o cliente teria pedido outros reparos. Ele pediu para mim olhar a instalação da bozina, pediu para mim olhar a instalação da solenóide de partida e acrescentou mais algumas coisas, lanterna de pisca, umas corujinhas que estavam apagadas. E eu fui lá com toda a atenção como profissional, fiz o serviço dele. Aí, na hora de pagar, ele apronta isso comigo. Quando percebeu que o homem não iria pagar, Kennedy acionou a polícia e se colocou na frente do carro. Este vídeo mostra o veículo parado e o motorista descendo com o objeto na mão. Este outro mostra o carro fazendo o zigue-zague com o eletricista em cima. Ele foi levado por pouco mais de 3 quilômetros. Eu me desesperei, porque eu pensei que eu ia perder minha vida. Eu só sabia pedir socorro. Só socorro. Porque eu tenho 3 filhos, minha esposa tem mais 2, eu ajudo ela a criar. E minha vida não é fácil, não. É difícil. Para acontecer isso do nada com a pessoa. E ele ainda está me ligando, me dizendo que vai fazer eu pagar o serviço do carro dele, que 700 reais do meu serviço não é nada, comparado ao prejuízo que ele está. O carro do cliente foi danificado no caminho. O caso foi registrado na polícia civil. Vieram quebrar o carro dele quando ele deu uma freada na descida da P15, que uma carreta fechou ele. Aí a galera começou a jogar pau, pedras no carro dele, que é onde eu me desesperei mais ainda. Protegi minha cabeça com a das mãos. E ele acelerou, pulou a banqueta e conseguiu livrar a carreta que fechou ele. Ele falou que eu ia pagar todos os custos do carro dele e que o valor da minha nota de 700 reais não era nada comparado ao prejuízo que ele teve.